Que o bem que é Maltinho, aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio, sim, ao segundo episódio de Forza Horizon 4. Zé Zocas, esta é uma das séries mais interativas, provavelmente vai ser de futuro, não sei como é que vai funcionar este Forza Horizon 4, mas era aquela série em que tu escolhias o carro do próximo episódio. Até agora não tem estado a acontecer, isto também é o segundo episódio que vamos gravar, ainda estamos a explorar o jogo e ainda estamos a tentar perceber como é que o jogo funciona. No último episódio, que vi que saiu há cerca de, que horas é que são? 2 horas, no canal, boé de mimimi, ah Rico, estás a dizer que não vais ter 4K, estás a dizer que vais lançar em 4K, o vídeo foi feito upload antes de ontem, às 10h10 da noite, mais ou menos, a seguir ao jantar, saiu inicialmente em 360p, ok, depois ficou em 1080p por volta das 11h30 e esteve a processar, a processar até às 2h da tarde 2, por isso é que ainda não está em 4K, mas se fores ver, já está em 4K. Zé Zocas, o vídeo tem 55 minutos em 4K, você acha que também é que tem o vídeo? Tem 18GB, malhote, para fazer upload, bom, isso não é nada, bom, o que é que vamos fazer? Nós temos dois carros, não é, ricosão? Temos dois carrinhos, temos o Audi TT com o PS e temos o Subaru em preso. Vamos ficar no nosso TTzinho, ahm, é pá, e o que é que vamos fazer? Uma coisa que fazíamos nos episódios passados, que era designs e pinturas, que ainda não fizemos neste, né? Deixa lá ver, aplicar vinis e adesivos, eu normalmente ia ao mercado buscar vinis e adesivos que já estavam disponíveis, mas que não é o caso, será que vai aparecer? Não, os meus designs, pintar o carro, aplicar vinis e adesivos, encontrar novos designs, assim é que é, que eu ia buscar à net sempre uma série de designs, e depois acabava, depois escolher aquele design que eu achava que poderia encaixar no carro, que não temos assim tantos, como vocês podem ver, não é? Aliás, não temos assim tantos, porque o jogo também ainda não saiu, ainda não está disponível, pá, mas vamos escolher aqui um design assim meio aleatóriozinho, o que é que pode ser, ahm? Talvez este aqui, mais simples, deixa-me ver, ele vai nos mostrar como é que está o design do carro. Era diferente, antigamente, o iso rodante, ele ia aparecendo diretamente do carro, aqui aparece diretamente do carro, mas aparece ali numa janelinha pequeninha, e tu vais vendo o que é que se passa. Não tens a possibilidade de ver como é que ele ficou. Bom, mas não interessa, vamos arrancar, vamos, mas é para o mapa, e vamos curtir, porque o que nós queremos é acelerar e queimar para ele. Deixa-me lá ver, olha, não é feito. É mentira! Até já temos, já temos o nosso Horizon em PT-BR, Zés. Da mesma maneira que foram feitos as duas séries de Horizon no canal anteriores. Acho que é mais intuitivo, as vozes estão muito boas, são feitas por uma equipa muito louca, mas ok, vamos continuar. Bom, o que é que nós vamos fazer, ricosão? Tínhamos aqui novidades que foram deixadas no episódio passado, como quais? Ah, e já está feito, o que tiver tacinha está feito. Então temos aqui uma placa, placa de viagem rápida, e temos aqui mais o quê? Temos este novo evento, que é uma corrida mista em Ambleside. Bora, vamos até lá, vamos puxar aqui pelo nosso detesão, e vamos ver como é que eles compõem. Então, meu amor, curva à esquerda, ah, vê lá tu bem, curva à esquerda, vê lá tu bem, curva à esquerda. Bora, vamos puxar a carvão, daquela forma fantástica que a comunicação já vos habitou. Temos uma pinturazinha no nosso detesão, temos que começar a tirar partido também da máquina fotográfica, Vamos fazer esta manhã, ei, balhota, estão aí esbarracando o espelho, as doido. E estes gás foram todos atravessados no meio das ruas, é só maluco? Aí, as estátuas não, o caravocamento, se tivesse, eu tive a ver, saiu há poucos minutos. Em 400 metros, curva à esquerda. Saiu... Saiu há poucos minutos. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Eu sei que tu querias fazer o vídeo, mas não conseguiste. O que é que eu ia dizer? Saiu há poucos minutos, o episódio em 4K está tão monstro. Tão monstro. Curva à direita. Tão monstro. Zé, se vocês podem ver o vídeo, e o vídeo não estiver em 4K, porque é dispensado que ele vai sim. Não é agora, há de ser aqui umas horas, ok? Em 400 metros, curva à direita. Vá-as inventá-los, não é rico? Bora. Curva à direita. E a Zé, tu partes tudo. Ai, tens o áudio já todo arremetado. Em 200 metros, curva à direita. A ver se eu faço é um carrinho de drift, Zé. É para irmos curtir, não é, amiguinhos? Bom, vamos até ali. Dá-me a impressão que isto vai ser todo o terreno, não? Bom, chegámos agora ao destino. Bora. Corridas. Ambilseye. O que é que vai acontecer? Que tipo de carro é que vamos conduzir? Não faço puta ideia, mas vamos ver. Ui, vai ser com o meu coiso. O frango-estrada, com o meu TT. Ih, falei mais isto que o Subaru, rico. Tem ali nas opções. O que a gente não muda aqui nas opções? Nada, não é? Isto tem a ver com os que preferíssem. Por favor, configurações, blá, 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 blá. Bora, vamos iniciar. Vamos continuar com a mesma dificuldade. Se o rico estiver safado demasiado bem, alteramos a dificuldade e aumentamos. Eu devia ter trazido o meu Subaru, não é? Por isso é que o jogo passou para o Subaru. Vias trazido o Subaru. Vias pintado a porra do Subaru. Agora andas aqui no meio do cascalho com o TT. A dar cabo da pintura toda. Metalizada do TT, não é, Ritzam? Para. Vem. Vem. Que linda. Puto tão papada este gajo, rico. Agora tens que apanhar é o Stério. O Stério parece que vai tirar na meia da forca, Zé. O Stério já vos disse. É um dos canais mais BDS de Forza que existe. É um canal brasileiro, Zé. Dá-lhe tanto. Mas dá-lhe mesmo. É muito brinco. É ver se ele depois me passa, neste Forza, me passa umas builds para a gente ir para o online partir cocos, Zé. E ele está com o Alpha, não é? É com o Alpha, não é? É com aquele Alpha BDS, não é? Essas opas. Mas não tem hipótese. O rico não tem hipótese. Já te esticaste. Mas não bateste. É importante. Agora. Aí é o carro todo atraso. É, isto era uma pista para sobar o... Vocês sabem disso. Olha as galinhas do inferno, do contra-strike. Oh, merda. Este salto é que há espintal. Aí, que lindo, Zé. Me deixo mesmo arrabiado a falar de certo. Que lindo. Não tem hipótese. Não tem hipótese. Se não há hipótese, sabem o quê? Subir a dificuldade. Não há alta hipótese. Não há mesmo hipótese. Nem se vê a sombra deles, Zé. Nem se vê a sombra deles. Deixa lá ver quantos segundos é que eu dei. Se eu der mais 5 segundos é subir a dificuldade, não é, Zé? Dar mais 5 segundos é bandeira. Não jogo de torridos, não é? Hã? Dar mais 5 segundos é bandeira, não é, Zé? Eu acho que sim. Se calhar a minha ideia é subir a dificuldade. Deixa-me lá ver quanto é que vamos dar. Melhor volta. O Stereo fez 53. Ai, azê. Dez 7 segundos. What the hell? Dez-me 7 segundos. Ai, amaneiote. Ai, olha a roupa do Stereo. Como é que o Stereo está a vestir? Temos que ver a situação da roupa, que eu ainda não perdi nem um ciclo onde eu pudesse mudar a roupa. Porque ainda só estamos a nível 2. À medida que os níveis vão avançando, a gente vai desbloqueando mais coisas no jogo. Calma, Rick. O jogo ainda agora começou. Calma, não queres passar à frente, por a carroça à frente dos burros e dessas... A notícia é que você se classificou para a temporada de outono do Horizon. Bodo, more! A notícia, obviamente, é que ela só começa no outono. Você não se importa de ficar por aqui, né? Pois tem que ser, né? Vou ter que andar aqui às voltas, galera. Espera. O que você fez não tem dinheiro que pague. Eu estou te devendo uma pela ajuda de cedo, tá? Me encontra aqui. Quero retribuir o favor. Bora, vamos até lá. Isto é o quê? Gables. A venda. Benefício desbloqueável. O que é que será aquilo, miguinhos? Mas antes disso, se calhar o que eu vou fazer é tentar mudar de carro. Será que conseguimos? Não. Ah, porquê que eu tenho o menu todo desbloqueado? Alguém me consegue explicar, não? Estes recursos acham bloqueados no momento. Certifique-se para o outono e depois concluo o primeiro evento em Time Hounds para desbloqueá-lo. What the fuck? Tenho um jogo completamente bloqueado. Nem conseguir a vida Horizon. Nem a vitória em equipe. Só conseguir estes dois separadores aqui. Vocês veem. Será porque é portar a nível... Bom, vamos até o nosso destino, gente, já. Em 200 metros, curva à esquerda. Está bem, meu amor. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Uhul! Uhul! Já viram ele a utilizar as patilhas? Bora. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Uhul! Caracis! Soldado de Horizons, és mesmo. Soldado de Horizons. Soldado de Forza Horizon. Não tem jardas. Isto não é carro de drift, é? Não é carro de drift. E mesmo assim, conseguimos aguentá-lo ali de lado na curva, né? Esa soca. Não está mal a pintura. Não está assinada do outro mundo, mas olha, era o que havia, né? Bom, no festival, o que é que vai acontecer? Provavelmente houve carro, nova categoria, algo do género. Não sei só o que. Deixa-me ver. Primavera no festival Horizon. Iniciar evento de corrida. O que é que acham? Bora, né? Bom, vamos ver o que é que isto vai dar. Bora. Ui, já vim talar. Bora. Vou tentar fazer bonito, não, Zé? Olha aí a chapa, Zé. Porra, já me amassou o carro de todo lado, não. Vem. Ah, acho que é se é subir a dificuldade, é, vim? Ia subir a dificuldade, não é? Vai. Tive que largar o acerador ali, senão... Não sei onde é que o cheater vai, a fundo, Zé. Onde é que aquele cheater vai, a fundo? Segura, oh Rick, segura. Vem. É lá, está-se a ver complicado para apanhar esse cheater. Dê-me em conta que eu, que eu normalmente vou com os carros de origem, Zé. Acho que é a tinta lá, Zé. Não? Não. Ih, já amassaste o carro de todo. Zé, tu és que acerar, Rick. O que é acerar, meu? Olha, 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 olha. Ai, meu Deus, Zé, olha lá, coladinhos a eles. Esta cena não sabia, quando aparece a cena é para dizer quem é que passa na meta, ou o tempo passa. Bora, vamos reiniciar, curta aí, mano. Corrida mesmo BDS, mesmo no gestal, mesmo a puxar para o carro. Muito louco, bora. Só que eu arranquei muito a tarde, vocês viram? Fiquei, fiquei a patinar. Eles arrancaram e ainda fiquei a ver. Não quer dizer nada, eles deram-lhe bem, bora. Aliás, eu até vou fazer diferente agora. Para ir, para ir o vento, porque a malta me diz, ria e conduz por dentro, ria e conduz por fora. Eu vou variando, Zé. Ali um carro faz burlo para caralho, é aquele ali, olha. É aquele RX-7, não é? Pois é, que é acerar, o homem já lá vai lançado para caralho, só ricosão. O carro é feio, para caralho, o carro é este. Que linda a ultrapassagem, meu. Desce-lhe só com o sinal de luz. Segura, vem. Ah, Prias, Prias. Há bocado foi manteiga, Zé. Prias, há bocado foi manteiga. Há bocado estava a brincar contigo, estava ainda a tentar perceber o que é que funcionava isto. Vixe, ou cheater? Vá bem que quero. E assim dá pica, Zé. E assim dá pica. Mas mesmo assim, acho que ainda dá. Para estar um piquinho mais à frente da dificuldade. Mesmo para um gajo se bater ali mesmo. Para eu ter que reiniciar as provas e tudo mais. Mas ok, foi curtido. Curti. Damos-lhe muito bem. E o cheater estava com um TT também, acho que eu não estava. Capaz de estar mexido, não? Olá, Pierre. Pierre? Pela pintura. Que tal apoiar o artista com uma classificação? Pierre? Que é o Pierre, Zé? What the fuck? Que é o Pierre? Não posso ter usado o design de Joker. Vamos curtir a pintura, não tem problema. Aquela pintura foi criada por alguém. Aqueles criam não é que a gente... Mas como assim, Pierre, Zé? Essa parte do Pierre não percebi, Zé. Onde é que se mudava a cena? Está ali rico fazer. Seguidores, classificação. Ainda não consigo mudar nada disto. Chegadores, vocês seguem. Larido de fotos. Forza Hub. Nível. Nada, 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 nada. Você precisa de um novo aplicativo para abrir Forza. Acho que há 10 barracas, não é rico? Tá, bora. Super bem que não tenha dado cabo da gravação. Pou sim, pou não, vamos só dar aqui um acerto áudio. Direita, esquerda, baixo, direita, direita. Esquerda, esquerda, cima, baixo, cima. Bom, o que é que vamos fazer? Vamos ao mapa e não temos nada para fazer. Ah, temos, temos. Olha aqui. Também não foi isso que fizemos agora. Pelo visto não, não é? Pelo visto não foi, não é? Vamos até lá, bora. Cá, Zé, estás maluco? Bora. Você vai puxar a cartolina, não é, Zés? Parece que faz confusão este carro a morrer a 180 aqui a subir, não é? Linda, Ritzão. Segura, ó. Vai! Zés, desconto. É tão bom desligar o controle de ultrassão neste jogo, não é? Tão bom. Mas tão bom. Bora. Ui. Carreio este deirinho. O que? Carreira naquilo. Fá. Vamos lá, cão. Tão, John. Segura. 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 Porra, dois ficados estão longe do nosso objetivo. Nosso objetivo já não era aquela bocada. Acho que foste fazer uma corrida que já tinhas feito. Acho que será. Posso estar a fazer como é. Isto é o tal salto aqui. Damos o salto. Desculpe. Bora. Vamos dar o salto. Bora. Vamos ver o que é que dá. Vai dar merda. De certeza. De meia volta e retorne. Recalculando a rota. Carasso. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Ficou um bocado amassado o carro, não, Zé? Estradas por corridas 37, 500 e tal, Zé. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Bora. O Gables. O que é isso? Você chegou ao destino. Isso vira casa. Você não vai acreditar. Os produtores do filme compraram uma casa para usar como sete. Mas quando a filmagem acabou, eles saíram de lá. Eu falei com eles e adivinha só. Falaram que você pode ficar com a casa de graça como agradecimento pelo seu trabalho no filme. Casa? Para que queremos uma casa? Queremos uma casa pequena no jogo? Quer comprar a casa para o Zé Credit? Claro, Zé Credit. Quero. Compramos uma casa no Forza? Essa é por conta da produtora de cinema. Fiquei com as chaves. What the fuck? No mínimo, dá para guardar suas roupas aqui. Finalmente. Seu guarda-roupa é como um mapa de sua carreira. Quanto mais você conquistar por aí, mais roupas ganhará em troca. Falando nisso, estou vendo que você já era famoso antes de vir para o Horizon Reino Unido. Então pedi umas roupas exclusivas para te agradecer. Bom, vamos pôr aqui estes oculinhos. Não, não vamos pôr nada desta merda, né? Pulse. Vamos pôr. Tem nada desbloqueado aqui? Tem que desbloquear tudo ainda? Nada? Trajes. Aí as trajes. What the fuck? Você dança bem? Que tal fazer um passinho para mostrar para todo mundo antes da corrida e depois o melhor ainda quando você ganhar? Ah, isto agora é a interação dos barulhos por menos coisas do football online, é isso? Ah, chato. Curto. Tan, 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 tan. Ah, certo. E aqui? Não, este não, Zé. Não vais fazer isso, vais fazer figura de par com este. Não é que o outro faças uma figura melhor. E este? Não fazes nada. Só esperas. E este aqui? Tal? Pum. Então, estás bom? Ou queres dar a gente? Vamos pôr este que se lixe. Bora. Exibicionista. Bora. E Vitória também que se lixe. Ah, não. Vamos pôr aqui. Exibicionista neste. E vamos pôr aqui Vitória neste aqui, não é? Já. Ok. Ok. Em termos de personagem. Continuamos com a minha personagem. Ah, ri que saímos. Bom, não interessa. O seu apoio contínuo nos inspira a continuar criando jogos incríveis. Para agradecer, queremos oferecer estes prémios. Prémios baseados no seu nível de lealdade. Camiseta do Forza 7. Super sorteio. Camiseta do Forza Horizon 3. Foi tudo o que eu joguei até agora. Super sorteio. Camiseta do Forza Horizon 6. Super sorteio. Camiseta. Não, 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 não. Prémio por jogador Forza Horizon 3. For F50 Raptor Truck. Prémio por jogar Forza Horizon... Não, 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 não. Ganhamos uma série de prémios. Não está mal. Bom, então podemos ir aqui já agora à cena de criar personagem. É isso? Então vamos talvez por uma camisa das antigas, não? Esta aqui do Forza Horizon 3. Foi um dos que eu mais curti. Este é o 6. Este aqui. Ok. Pernas. Vamos optar por... Deixa eu ver... Talvez este nos pés. Vamos levar uma sapatilha preta. Azulinha. Ok. Também podias levar esta. Mas vamos levar esta aqui. Em termos de chapéus, não. Não vamos levar chapéu. Vamos deixar estar como está. Bom, está feito. Nossa personagem está criada. E temos casa agora, pelo visto. É isso? Os carros novos foram adicionados à sua oficina. E como é que eu acedo aos meus carros? Meus carros. Ok. 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 E ok. Parece-me bem. Parece-me muito bem mesmo, meu. Parece-me muito bem. Vamos sair talvez com... Vamos sair talvez com o Subaru. Vamos talvez dar uma pinturazinha no Subaru. Procurar um design no Subaru. O que é que vocês acham? Primeiramente, desentonagem, design e pinturas. Ok. O diretor não exibirá esta mensagem novamente. Que é importante. Encontrar novos designs. Os meus designs. Aplicar vines e adesivos. Criar e editar. Vamos a esta aqui. Tal. E agora? Vai-me aparecer uma série de designs já pré-feitos. É isso? Não. Para o Subaru. Há um bocadinho mais do que para o outro. Ele poderá ir assim. Não é mal. Desta maneira. Poderia vir assim. E estamos aqui. Design favorito. Buscar. Informações criador. Voltar a aplicar. Se eu fizer buscar. Carro atual. Qualquer. Buscar. Não. Qualquer. Porque também é que só conseguimos ver aqui. Este ano. E tínhamos uma perceção melhor no anterior. Eu ia neste branquinho. Mas também. Também vos digo que não me ficava mal este aqui. Vamos no branquinho que se lixe. Bora. Branquinho. Ele normalmente é azul com os jantos de ouro. Ou o branquinho com os jantos de ouro. Vamos assim. Não é Zés? Ok. Vamos assim. Vamos ver como é que ele fica. Acho que ficou bacana. Ok. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Bora. Vamos sair. E vamos para o mundo. E ver o que é que temos para fazer. Temos uma casa pelos vistos. Compramos uma casa nova. Ui. Passámos para o outono. Passámos para o outono. Ok. Ora. Vejam quem chegou para a temporada de outono. Falta isso aqui para você se classificar para a próxima rodada da série de corridas na terra. Está bem, amor. Está bem. Volte para a Thornhouse. Fica completamente diferente no outono. O que quer dizer que o mesmo mapa. O mesmo mapa. Apesar de ser gigante. Vocês sabem disso, não é? Olhem aqui. E depois ali. Ali temos duas passagens para dois mapas novos que se vai desbloquear mais no futuro. Eu acredito que sim, não é? Ai, é como caralho. Bom. A gente já vai até lá. Aliás. Podemos marcar. Podemos marcar na mesma. Olá, Pierre. Não é Pierre, caralho. Qual é Pierre, velho? Chamamos-me Ricardo. Se você gosta de drum and bass, sintonize a Hospital Records. E se você gosta de algo bem mais calmo, a Tynas FM está de volta com uma dose generosa de música clássica. Eu gosto de ser música. Por seguro, dê meia volta e retorne. Zé, mas como assim, mano? Está-me a chamar de Pierre, mano. Mas eu o conheço de algum lado para não estar chamada de Pierre, velho? A gente vai ter que dar uma aproximada aqui. A gente vai ter que dar uma aproximada aqui na casa, não é, Zé? Vou ter que dar uma aproximadazinha aqui na casa, não é? Deixa-me lá ver assim, que vai ver como é que fica. Vou ter que ter que sacar aqui uma fotozinha nova, não é? Não, nada disto. Nada disto. Nada, 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 nada. Nada. Calma, 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 calma. Também é preciso transformar-se de tipo dragão, Zé. Não é preciso transformar-se de tipo dragão, tipo the end of the world. Isso. Foco. Limpar danos com médicos cosméticos. Esconde-o, esconder e eu. Ah, está feito, não sabe? Ai, Zé, que louco, Zé. Isso continua com aquele modo monstro para tirar fotos mesmo de uma maneira mesmo chiqueza. do que vocês viram. Ai, até o que se passa com os teus olhos? Ai, é daqueles olhos que estou a fazer reflex. Então, mas deixa-me lá ver aqui em termos de efeitos. Velocidade obturador, foco, exposição, abertura, contraste, cor, tararará, tarará. Onde é que era aquela cena que eu fazia? Não, não, não. Onde é que era aquela cena que eu fazia? Não era aqui, não era aqui, não era aqui. Não, não. Cancelar. Onde é que era? Era no foco, não. Qual é que era aquilo que eu fazia Os efeitos A cena do coiso, miguinhos Vinheta Ah, peraí Flexível Ah, já tem aqui umas pré-definidas Ok Mas eu tinha uma cena de grande angulada Que eu ia medindo Ah, é no acerador e no coiso É no acerador e no E na cena, não é, miguinhos? Sepia, saturação Teleshift, macro Para tirar a boeda perto Abstratos Bora Vamos fazer normal Não, Zé Caraças, meu Tomas Ei Já Zé, já embrulhei a máquina fotográfica toda Queimei completamente o sistema da máquina fotográfica Entretanto, está a ficar de noite A merda toda é essa Ei, que é tu? Oh, chato Faz-se puta ideia Vamos deixar estar como está, não é? Não era aqui, caralho Onde é que era? Aqui tínhamos a possibilidade de aumentar Fazer um zoom Bom, não interessa Que se lixe Não sabes, pois logo aprendes, não é? Isto é a abertura Que é por causa da profundidade de campo E tudo mais Aqui é em termos de posição Contra as de cor, brilho, sépia e vinheta Ah, vinheta, ok Já percebi Bom, vamos deixar estar como está Só que antigamente dava para eu jogar com o zoom Percebem? Eu antigamente conseguia jogar com o zoom Aproximar mais e afastar mais Bom, não interessa Está a fotografia tirada Vamos arrancar E vamos gravar mais qualquer coisinha E vamos até ao próximo Ao próximo corrida Que é o que a gente quer Vamos tirar uma fotozinha Está feito Não foi a melhor foto que eu tirei Mas depois eu vou tentar explorar Vou tentar explorar em Eu vou gravando as fotografias Vocês já sabem que eu tiro sempre uma fotografia por carro Falta-me tirar dos outros que ainda temos Eu depois vou explorar o modo de fotografia Para tentar fazer uma fotografiazinha melhor Que eu usava Grande angular Eu usava as baixinas Usava agora o superbar Outono Vai Agora provavelmente Vamos ter Como é que se diz Ih, ficou muito bonito O Subaru Branquinho Não ficou Está com um grande abafo Ai, este carro tem um abafo brutal É um abafo brutal, Zé Caraças, meu Já fizeste merda Brutal Ainda não tínhamos apalhado chuvas, Zé Ainda não tínhamos apalhado chuvas, Zé Carasco, que jarda de puta de carro Andava eu com a merda do Audi a arrastar-se, meu Andava eu a arrastar-me com o Audi 200 metros, curva à direita Curva à direita Bora Oi Caraças O Subaru é maldito E com o control tração desligado Ai, anseio Que aqui íamos a quanto Ai, coitado Íamos a 280 pau Nem vi Oi Oi, oi Segura Desligado, né Meguinho Você chegou ao destino Que bafo Olha, 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 olha O Rickson a dançar Olha, olha Tá maluco Tá maluco, Rickson Tá maluco Bora Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Mesma trilha Pilotagem totalmente diferente Ah, é? Ah, mesma trilha Mas a pilotagem Contra a dentro e frente Aí, eu sei Aí, eu sei O que eles querem dizer É que esta Estação por estação Vai mudando Vai E é tanta lama, meu What the fuck Tanta lama, meu Ai, é que louco, zé E o carro está tudo cagado, já Olha Ai, é que louco Tá tão monstro neste jogo, zé Tão monstro E o serinho É sempre para a frente Porque agora é algo Deixa de ser maluco Só agora é que estamos a dar a primeira volta Sim, porque esta bicha já tinha nos feito Eu não sei se vais conseguir apanhar os garinhos, mas Vais, claro que vais Nem pode ser de outra maneira Ai, é cheio de lama, zé Olha para isto, pá Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Deixa o serinho Deixa, isso Ai, é tanta lama, velho Olha para isto Linda curva Terceira a moer, não é? Esticaste, agora esticaste Agora esticaste Agora esticaste Carasco, me larga ao esteirinho, meu Me larga, meu Ai, mas a condição é completamente diferente Não tenho nada a vezes Nada Que jogo lindo, meu Carasco Dá para fazer melhor, eu sei que dá Mas é o que chega A peça de dificuldade é o que chega Eu vou tentar melhorar Quando vi que estou mesmo pronto Estou mesmo à bacana E deixar de cometer estes Seres infantis Que é a terceira vez que passas nesta curva E que faz a mesma merda Estou à mente toda a dificuldade É tão simples quanto isso Mesmo assim não é uma corda do Carasco Zé, muito, mas muito bom Muito, mas muito bom Acho eu Acho eu Pode estar a fazer conversão Olha se o Steri está com uma grife Do Carasco Que é aquele cazaquinho todo para nu Agora, não percebem esta onda Do gajo me chamar Pierre, meu Mas que Pierre, meu Mas está a brincar com a minha cara Em inglês estávamos a chamar de Ricardo Agora estávamos a chamar de Pierre Então, mas conversa esta Que pilotagem Uau Ah, você está na segunda rodada De séries de corridas na terra Sem dúvida nenhuma Não importa se você já passou por essa rota Os fãs vão continuar voltando Para ver mais Você será notado E vai ajudar na classificação Super Rospin Calma Ah, está novo Nunca vi nem três Ah, 180 mil Para você ver um super sorteio do Horizon Ai, que puta O mesmo princípio O que é que eu faço? Eu escolho Três prêmios em vez de um Além de uma chance maior De ganhar algo muito especial What the fuck? Ganhámos esta guita toda? Que puta Ganhámos mais do que já tínhamos Estávamos com 170 mil Estávamos com 170 mil Ganhámos 175 mil Pierre Pierre é tudo isso O que é que é que é o Bruno do Horizon? What? Minha equipe está me ajudando A encontrar o novato Mais influente Para competir na próxima exibição Quer que seja você Me convença Zé, mas Pierre é do time Mano, tu não conheces Como assim? Acessa o microfone Para ir aonde? Para mudar E isso depois vai ao aplicativo De configurações Pode ser, Zé Mas queres que... E o Alex disse Que está tudo pronto Para começar a segunda rodada Das corridas na terra Mas ele está querendo Muito continuar A série de cross country Bem, o que está esperando? Ai, Zésbara, que ridas Começámos a desbloquear Já mesmo há bem Que ano! Ha ha! Bom, onde é que nós estamos? Estamos aqui Vamos só fazer aqui Esta cena de velocidade Para ver se conseguimos Passar ali a fundo Bora E terminamos o nosso episódio Em beleza Olá, Pierre Qual Pierre, Zé? Pierre é do time, pá Que Deus está agulado, ok? Pierre, meu Ou se você preferir Posso mandar o catálogo Para a sua casa Esta gaja é maluca, meu Pierre Ah! Zé, experimentem Estar com a vossa namorada Na cama Que se chama Chama Patrícia E tentem-lhe chamar de Ana Para ver se ela gosta Esta é uma cara Estava a chamar de Pierre What the fuck? Está maluca, Zé? Se calhar me salta aqui Não vai dar merda Você ganhou um ponto de habilidade Em 200 metros O que é isso? Aí sim Verifiquei os dados aqui Do meu notebook Parece que você é louco, cachoeira Você pode usar seu ponto de habilidade Seu carro estará anotado em todos os lugares Cada carro tem seu conjunto próprio Oferecendo benefícios e bônus exclusivos Mas pontos de habilidade podem ser gastos Em qualquer carro que você possua Ah, isto agora mudou Cada carro tem os seus pontos de habilidade Ah! Vão haver carros que dá mais no drift Vão haver carros que dá mais na ultrapassagem Vão haver carros que dá mais na ultrapassagem Vão haver carros que dá mais na influência Ah! Isto é novidade E o ponto Eu posso gastar em qualquer carro eu quiser É isso? Uou! Caraca! Espartes tudo Então é isso? Ah! Não dá para partir mais chines Então Pronto Era só para saber Zé, vamos chamar os PR outra vez Tem gente que o local vai entordar Zé PR é do dia, velho Temos que passar a mais de 170, né? Isso é easy, vai ver Vem 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 Isto é a nova parte do mapa, né? Caraças Olhem Olhem os discos Olhem como é que os discos estão Olhem como é que os discos estão Termos vindo a travar a fundo Olhem como é que os discos estão, Zé Mas eles arrefeciam Ai, continuam a arrefecer Olhem lá os discos a arrefecer Olhem lá Caraças Olhem deste lado Deste lado ainda não arrefeceu Só arrefeceu agora Muito bom Bom, Zé Zocas Deste lado Like se é maravilhoso Muito obrigado a todos Por o mais lindo campanha Que vocês têm deixado A gente disse por aí Com vocês, Zé Rico Fazeres Até à próxima E fui Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto